A Polícia Civil do Distrito Federal deflagrou nesta quinta-feira uma mega-operação no DF e em oito estados brasileiros. Uma organização criminosa é investigada por desviar mais de 26 milhões de reais do Banco do Brasil. Essas e outras informações você acompanha logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Até lá. Maio é o mês internacional de combate ao câncer de pele melanoma, que é o tipo mais grave do câncer de pele. Segundo informações do Instituto Nacional do Câncer, quase 170 mil casos de câncer de pele vão ser registrados aqui no Brasil entre os anos de 2018 e 2019. Aqui na capital paulista, os parques Burle Marx e Vila Lobos vão realizar neste mês uma campanha nos finais de semana, dos dias 18 e 19 e 25 e 26 de maio. Nos dias 1 e 2 de junho, essa campanha continua. Por ali estão previstas algumas ações para conscientizar a população sobre a importância da prevenção da doença. Vão ter algumas exposições interativas, além de especialistas para tirar as dúvidas de quem passar por lá. O governo federal incluiu 49 projetos no programa PPI, que é o programa de parcerias e investimentos. Com isso, chegou a 109 o número total de projetos entregues à iniciativa privada. Esse anúncio foi feito pelo Conselho do PPI ontem no Palácio do Planalto. Você acompanha os detalhes logo mais no Repórter Nacional, às seis da tarde. Abertura do PPI ontem no Palácio do Planalto.